Diante do Ibis em jogo atrasado da primeira rodada do campeonato pernambucano, o esporte líder absoluto do estadual buscava carimbar a classificação para a segunda fase da competição. Por isso, o Leão já começou o jogo com tudo. Igor Carius recebeu livre na ponta esquerda e cruzou rasteiro na área para Jorginho chegar de carrinho no lance e abrir o placar. 1x0 para o rubro negro da ilha. O jogo começou bom para o esporte e ficou ainda melhor quando Celestino acertou um chute no rosto de Jorginho e acabou expulso pelo árbitro Nairon Pereira. Logo na sequência, Luciano Juba fez o segundo gol leonino em grande estilo, cobrança de falta padrão por cima da barreira. Agora é 2x0 para a equipe da Praça da Bandeira. E podia ter sido mais no primeiro tempo. Juba por pouco não repetiu a dose e marcou mais um de falta. Na etapa final, o Pássaro Preto, conhecido como o pior time do mundo, viu a derrota se transformar em goleada. Igor Carius cruzou na área, a defesa não conseguiu afastar e o uruguaio Facundo Labandeira tocou no cantinho para fazer 3x0 para o time leonino. Wagner Love escorou o cruzamento de Felipinho e fez o quarto gol para o rubro negro da ilha. Poucos minutos depois, Edinho dominou na ponta direita e jogou no meio da área para Luciano Juba completar para as redes e fazer esporte 5, Ibis 0. Placar final do confronto e agora o leão já está classificado para a segunda fase do pernambucano. Obrigado.